Com o apoio do Banco do Povo, eu consegui realizar o sonho, até um negócio próprio. Com o investimento que a gente fez, eu trabalhava em uma empresa privada, e através do Banco do Povo, que eu consegui o financiamento, a gente deu entrada no maquinário para poder montar o próprio negócio. E hoje, graças a Deus, está dando certo, a intenção é de expandir.